Então, vamos lá, meus amores, para a nossa segunda aula de português, né? Hoje nós temos duas aulas. Nessa segunda aula, vamos então fazer a nossa correção da atividade que a tia deixou na aula anterior. Lá na apostila, página 17 e na página 18. Vamos lá? Vamos lá fazer a correção. Mas, numere as frases de acordo com o tempo do verbo. O tempo pode estar no presente, pode estar no pretérito, que é o mesmo que no passado, ou no futuro, ok? Então, vamos lá. Na letra A, o professor leu uma linda história para a classe. Ele leu, né? Já passou, ele leu. Então, está no... Letra A, né? Desculpa, a tia colocou um. No pretérito. Letra B, o cachorro come ração toda noite. Ele come ração toda noite. Então, está no presente. Vitória cantará... Letra C. Vitória cantará no aniversário de Jaqueline. Ela ainda vai cantar. Então, está no futuro. Letra D. Os alunos visitarão o zoológico. Eles ainda vão visitar. Então, está no futuro. Lucas vestiu o blusão verde. Ele vestiu já. Então, o letra D é... Está no pretérito. Vocês terminaram as atividades? Está no presente. Ok? Agora, leia as frases e sublinhe os verbos. Na letrinha A, está assim, ó. Letrinha A. Mariana lavou os pratos e colocou-os na mesa. Qual é o verbo aí que é para sublinhar? Colocou, não. Primeiro, lavou. Colocou. E depois, colocou. Observe que na letrinha A nós temos dois verbos. Na letrinha B. Roberto tomou sorvete com seus colegas. Então, o verbo tomou. Sublinha A. A linha tomou. Mamãe fez o bolo e cortou-o em fatias. Qual é o verbo? Cortou. Na letrinha D. Titio vendeu as maçãs e comprou a bola. Qual é o verbo aí, meus amores? Vendeu e comprou. Muito bem. Na letrinha E. Jorge repartiu. Olha o verbo aí. Repartiu. Então, você sublinhou aí o repartiu. Repartiu todas as figurinhas. Agora, do outro lado, está assim, ó. Atenção. Emprega-se Rã quando o verbo indica passado, ou seja, pretérito. Rã quer dizer passou, está no passado, lá atrás. Fique ligado. Emprega-se Rã quando o verbo indicará, indica futuro, que ainda vai acontecer. E não emprega-se o Rã quando passou, está no passado, está no pretérito. E o Rã, o quanto ainda vai acontecer, está no futuro, ok? Agora, complete as frases abaixo com os verbos no passado e no futuro. O verbo já está aí na frase. Você vai colocar ele no passado e no futuro. Na letrinha A fala assim, ó. Ontem, os turistas, tracinho, as praias. Amanhã, eles, tracinho, o shopping. E qual é o verbo aí? Visitar, não é? Então, ontem, vamos colocar aqui, ó. Ó, ontem, os turistas visitaram. Observe aí, que ali em cima deu a dica, ó. Coloca o Rã quando está no passado. E Rão quando vão, quando vai acontecer ainda, lá no futuro. Então, ontem, os turistas visitaram as praias. Amanhã, eles, visitarão. Olha aí. Visitarão o shopping, ok? Na letrinha B, ele está dizendo assim, ó. Ontem, os camponeses colheram. Observe aí, que o verbo é colher. Colheram o trigo. Amanhã, colherão. Ah, tia, moleza essa. Muito bem. Os funcionários da fábrica, na letrinha C. Os funcionários da fábrica, o verbo é receber. Os funcionários da fábrica receberão. Já receberam. Receberam ontem. E agora, só receberão. Lá no futuro, né? Lá no futuro, né? Receberão novamente no próximo mês. Então, receberão. Na letrinha D, está assim, ó. As crianças, tracinho ontem no clube e amanhã, tracinho na praia. O verbo é nadar. As crianças nadaram. Ontem no clube e amanhã, nadarão na praia. Ok, crianças? Olha aí como é que ficou a atividade. Agora, na página 18. Vamos lá, fazer essa correção. Palavras com ã e ã. Continua falando sobre ã e ã. Observe aí que ã, passado, tem uma indicação aí, né? ã, no futuro, quer dizer ã, com a terminação ã. Terminou, em alguns casos, também, no presente, tá certo? Temos que observar o que pede na frase, o que ele está pedindo na oração. Então, em maioria das vezes, ela vai estar no passado, quando termina em ã. E quando termina em ã, no futuro. Vamos lá? Eles já jogaram bola. Quando a palavra indica passado, termina em ã. Eles ainda jogarão bola. Quando a palavra indica futuro, termina em ã. Observem bem ali. Em algumas situações, o ã vai indicar presente também, tá certo? Então, passe os verbos do passado para o futuro. Eles voltaram ontem. Então, como é que vai ficar no futuro? Eles voltarão amanhã. Deixa eu te apagar aqui e colocar no quadro. Então, na letra B, vocês andaram demais. Para a gente passar para o futuro, vai ficar vocês andaram demais. Elas correram na pista. Elas correram na pista. Na letra D, elas bateram na porta. Elas bateram na porta. Ok? Vocês se reuniram ontem. Vocês se reuniram ontem. Vocês se reunirão ontem aí. É amanhã, tá bom? Então, aonde está ontem? Observe aqui, ó. O errozinho que tem aí no final da apostila aqui, ó. Ontem aqui é amanhã. Tá bom? Porque não tem como se reunirão ontem. Né? Reunirão, ainda vão reunir. É no futuro. Então, vocês se reuniram ontem. Vocês se reunirão amanhã. Ok? Corrige aí, Catia. O ontem é amanhã, tá bom? Ficou escrito errado aí na apostila de vocês. Vocês se reunirão amanhã. Agora, use ã ou ã. Luiz e Jorge pescaram pouco peixe ontem. Então, tá no passado. Então, ó. Pescaram pouco peixe ontem. Quer dizer, foi ontem, no passado. Então, eu coloco ã quanto é no passado. Não se preocupe. Os monitores nos acompanharão amanhã. Porque ainda vai acompanhar. Então, é acompanharão. Ainda vão acompanhar. Então, ó. Rão. ã, né? Os passarinhos cantam toda manhã na minha janela. Como que serve esse cantão aí? Que ele não tá no passado. Lembra que na aula, a tia falou com vocês que em alguns casos o ã vai estar no presente? Então, nesse caso aqui, ó. Ele está no presente. Os passarinhos cantam toda manhã na minha janela. Quer dizer, todo dia no presente. Eles cantam na minha janela. Vocês farão a prova do vestibular? Quer dizer, quer dizer, que ainda vão fazer, não é? Então, ó. Farão. Quando eles divulgarão o resultado da jucana. Estou ansioso. Então, quer dizer, a íntra vai divulgar, não é? Então, ó. Divulgarão. Divulgarão. Porque aquelas crianças não comeram na salada. Quer dizer, já comeu, né? Então, ó. Não comeram no passado. No ano. Aqueles que terminarem essa atividade poderão, quer dizer, quando terminar, lá na frente, quando terminar, poderão ir para a biblioteca. Durante o treino de hoje, os atletas serão. Serão avaliados enquanto nada. Ok, meus amores? Então, fizemos a correção, né? Das páginas 17 e 18. Agora, você vai lá, dá uma olhada aí. Você vai lá pegar o seu livrinho de caligrafia. Ainda temos algumas atividades no nosso livrinho de caligrafia, tá bom? Então, pegue lá na página 63, tá bom? No nosso livrinho de caligrafia. E vamos juntos aqui fazer essas atividades. Deixa a tia só apagar o quadro aqui, tá? Então, na nossa página, o livro de caligrafia, se é na página 63, tá assim, ó. Sílabas com SC, SC cedilha e XC. Então, são palavras que são escritas com essas sílabas. Com essas letras, né? SC, SC cedilha e XC. Então, vamos lá. Leia as palavras dos quadros e copia-as abaixo. Com SC, nós temos imprescindível, miscigenação, nascimento, incandescente, nascendo. Vocês vão pegar e vão escrever essas palavrinhas lá na coluna certa, tá bom? SC, imprescindível, miscigenação, nascimento, incandescente, nascendo. Observem as palavras, ó, tem SC, miscigenação, nascimento, incandescente, nascente. Agora, palavras com SC cedilha. Cresça, nasça, floresça, renasça e desça. Olha aqui, vocês vão escrever. Olha a palavrinha, ó. Cresça, nasça, floresça, renasça e desça. Palavras com SC cedilha. Agora, palavras com X, excelente, excessivo, excêntrico, excepcional, exceto. Olha aqui, escrevam lá na coluna. Excelente, excessivo, excêntrico, excepcional e exceto. Ok? Isso pra vocês treinarem essas palavrinhas aí. Agora, escolha no quadro acima, três palavras com SC e escrevaz, formando frases. Então, dessas palavrinhas aqui, ó, com SC, vocês vão escolher três delas. Três dessas palavrinhas aqui, ó, dessas três aqui e vocês vão escrever frases pra tia. Uma exclamativa, uma interrogativa e uma negativa, tá bom? Dessas três, vocês vão escolher três dessas palavrinhas aqui e vai tomar frases. Uma exclamativa, uma interrogativa e uma negativa, tá bom? Como cada um vai escolher uma palavra diferente, é uma resposta pessoal, né? Temos aqui imprescindível, miscigenação, nascimento, incandescente e nascendo. Então, vocês escolhem aí três dessas palavrinhas e façam essas frases aí pra tia, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima aula, meus amores.